Fala galera ligada no canal do Mais Esportes, Roque aqui direto do GC Masters 3 pra falar um pouquinho sobre o Major brasileiro. Tivemos agora a primeira semifinal e a Cade do ZQK que tá aqui com a gente acabou sendo eliminada pela Detona, uma das favoritas ao título. Zeca, claro que esse não é o resultado que vocês esperavam, mas o que vocês conseguem tirar dessa série contra a Detona e tudo bem com você? Tudo bom, acho que a gente jogou individualmente todo mundo meio mal, lógico que eles tiveram todo o mérito deles, jogaram muito bem, acabaram de voltar de lá fora, então eles estão num nível acima eu diria do nosso. E a gente que acabou de reformular o time, precisa de tempo e basicamente é isso. E na Inferno vocês tiveram um começo bem devagar no mapa, depois ensaiaram ali um comeback, o time até parecia que tinha ganhado um bom momento e tava em busca da virada. O que que não funcionou? O que que começou mal e terminou mal pra Cade, sendo que teve esse meio tempo aí muito bom? Acho que os dois mapas a gente começou mal, né? Apesar de na Mirage a gente ter ganho um pistol, a gente depois perdeu o armado e acho que ficou 6x2, 7x2. E na Inferno foi a mesma coisa, né? Acho que os dois mapas foram bem parecidos, né? A diferença de CT na Inferno a gente conseguiu dar um comeback bom ali, só que não foi o suficiente, né? A gente só fez 3 anos de terra na Inferno, então tava meio difícil. E pra se a gente voltar pra primeira fase, né? O time da Cade, todo mundo esperava que passasse pra semifinal assim como vocês passaram, só que o desempenho de vocês individualmente, como você falou, não foi tão bom desde a primeira fase. Vocês tiveram alguns mapas ruins. Como que você sentiu o time vindo pra esse campeonato? Você esperava um desempenho um pouco melhor e você já sabia que o time ia encontrar essas dificuldades? Acho que todo mundo esperava um desempenho melhor, mas acontece. Acho que também o primeiro campeonato de LAN com a line nova, às vezes é meio caótico e acontece, sim. E vindo pra esse campeonato, além dessa troca de line do Ramon, vocês tiveram outros desafios. A própria internet do Ramon deu problemas pra vocês no Qualify. A gente teve também o PC do Showtime, ele reclamando do PC dele. Todos esses desafios complicaram muito na preparação do time, nesses últimos tempos de Inflames, né? Agora viva o Cade. Tudo isso atrapalhou? Ah, com certeza. Mas acho que a gente podia ter apresentado um jogo muito melhor do que a gente apresentou hoje. Acho que apesar de o preparo não ter sido suficiente, a gente deveria ter jogado muito melhor do que a gente jogou hoje. E esse time, naturalmente, pelos nomes que tem, você, Showtime, SHZ, jogadores que já jogaram lá fora, jogadores que a comunidade já acompanha há muito tempo, todo mundo cria uma expectativa muito grande. E ultimamente, muita gente tem criticado vocês, falando que esse time já não vai dar mais certo junto, esse time já tá há muito tempo junto e não tá funcionando. Esse tipo de crítica, esse tipo de coisas que vocês com certeza leem, eu sei que você é um cara que não é muito ligado em redes sociais e tal, talvez você tá alheio a isso, mas é uma crítica que acontece. Pra vocês serve como motivação ou é uma coisa que acaba atrapalhando no dia a dia do time? Não, não atrapalha muito. Acho que pra gente é um pouco... crítica negativa é meio indiferente, assim. É óbvio que a gente não tá satisfeito com o que a gente vem apresentando esse ano, mas é fazer o quê? É treino, a gente tem que treinar mais, se dedicar mais e ir melhorando aos poucos. E Zeca, pra gente terminar, vocês tiveram um fim de ano bom ano passado, ainda pela Imperial, foram jogar o minor, mas como você falou, o desempenho desse ano não tá tão legal. O que fazer diferente nesse segundo semestre? Agora, depois do GC Masters, vocês vão ter alguns dias aí pra descansar, repensar algumas coisas. O que fazer diferente? O que a VivoCade vai trazer pro segundo semestre? A gente provavelmente vai ter uns dois, três dias de off, depois a gente vai voltar aos treinos e dependendo dos campeonatos que forem aparecendo, acho que a gente vai fazer um bootcamp em São Paulo ou alguma coisa assim pra ir melhorando e mais rápido, né? Porque o bootcamp, ele dá essa possibilidade. É isso aí, galera. Infelizmente a VivoCade não conseguiu se classificar, mas o Major brasileiro ainda não terminou. A gente tem mais semifinal, tem a decisão nesse domingo. Pra quem quiser conferir todo o conteúdo, é só ficar ligado no canal do Mais Esportes no YouTube e também no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente tem a cobertura completa do GC Masters 3. Muito obrigado aí, Zeca, pela sua participação. Espero te ver aí nas próximas, Luz. Valeu, vejo você na próxima. Não se esqueça de se inscrever e deixar aí nos comentários quem você quer ver, dando entrevista aqui no GC Masters e um grande abraço. Lembrando também que o Mais Esportes é patrocinado pela Betway, beleza? Então se você quiser apostar em jogos da LCK, Major CSGO, CBLOL, LCS e por aí vai. Então se você tiver mais 18 anos, já entra aí no link que tá na descrição desse vídeo e com esse link, além de estar ajudando aqui o Mais Esportes a continuar trazendo conteúdo, você também vai ter o seu saldo dobrado. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma